Olá, tudo bem? Meu nome é Francione, sou formado em administração, trabalho na John Deere e estou aqui para convidar você a fazer o vestibular da FEMA e se juntar a essa grande família. A FEMA tem um corpo docente fantástico, professores realmente muito qualificados, tanto é que como filho dessa casa eu procurei instituição novamente no ano passado e hoje estou concluindo meu MBA em gerenciamento de projetos. Então, vem para a FEMA você também!